Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Rony Araújo. Nós vamos falar hoje sobre uma das chaves da programação neurolinguística, que é a flexibilidade comportamental. O que é flexibilidade? Flexibilidade comportamental é justamente você saber o que você quer realmente, você tomar uma ação precisa para você alcançar o que você deseja e você variar os seus comportamentos, ser flexível até você alcançar o que você deseja. Por exemplo, você tem um sonho de ser cantor, então você toma uma ação específica, uma ação que pode até ser pequena, para você ser cantor, para você chegar mais próximo do seu objetivo e você cria uma acuidade sensorial para saber se você está se aproximando ou se você está se afastando do seu objetivo. A partir daí, você só precisa ser flexível para você entender quais ações estão dando certo ou não e tomar outras ações até você alcançar o que você deseja. Resumidamente, as pessoas, elas têm os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, elas querem alcançar. Só que muitas não conseguem porque falta flexibilidade. O que você é capaz de fazer para você alcançar o seu desejo? É claro, em termos éticos. Eu estou falando aqui sobre honestidade, eu estou falando aqui sobre você ter empatia pelas pessoas, você não precisa passar por cima de ninguém para você alcançar o que você precisa. A grande questão é, flexibilidade significa que você precisa variar suas ações, você se esforçar mais, tomar ações diferentes, criar métricas para você alcançar o que você deseja. Então, a gente pode usar isso para vários contextos. Um deles é você alcançar um objetivo, uma meta, um desejo. Uma outra coisa é justamente você vai ver o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, você tem na sua família uma pessoa que é difícil de lidar, você não consegue conversar, a pessoa reativa, a pessoa está possuída pelo ego e o que acontece é que você não consegue lidar bem com essa pessoa. Essa pessoa grita e aí todo mundo sai do sério e isso aí é um problema. O que você precisa entender é que você precisa mudar a sua abordagem, ser flexível para você tomar outras ações para poder lidar com essas pessoas. Nós seres humanos somos cheios de padrões. Padrões que funcionam e padrões que não funcionam. A grande sacada é que na sua cabeça você acredita consciente ou inconscientemente que tudo que você faz é o melhor possível. Você toma as melhores ações com os recursos que você tem. Só que, a partir do momento que você encontra flexibilidade para mudar algumas ações, mudar alguns padrões, a sua vida muda radicalmente. Você consegue mais qualidade de vida em todas as áreas, seja interpessoal, a parte emocional, a parte financeira, a parte de objetivos, a parte espiritual, porque você está tomando ações melhores, você está aprimorando e medindo se funciona ou não. Flexibilidade comportamental é isso. Eu espero que você possa aplicar isso na sua vida. Eu sou o Rony Araújo. Busque sempre a sua maestria pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo.